Aprenda a ser educado e aprenda a ser educado. Aprenda a ser educado e aprenda a ser educado. Tantas vezes na tua cama e que a tua via chorar e a depressa te afiscar para a tua mãe te dar mama. Pois é longa a tua fama de ser um grande mal criado. Tu foste por mim beijado, acredito e possas crer ou já me queres bater. Aprenda a ser educado. No tempo de te vestir, esse tempo já passou e que é na vida das duas que és dos anos partir. És falso no sorrir quando vais a qualquer lado. Foste por mim beijado, acredito e possas crer ou já me queres bater, aprenda a ser educado. A tua fama ou luxoa, do caso que aconteceu, ou até pai, cunhado e amigo meu que era uma joia de pessoa. Até morava na Alagoa e a Melides batizado. Era por todos abraçado. Fosse aqui ou fosse além e tu respeita que quem te quer bem não sejas mal educado. Será triste a tua sina. Porque és falso no coração. Porque não respeites à situação de qualquer pessoa grande ou pequenina. Tens a ideia de menina, de certo que estás errado. Não podes ser perdoado. Porque és uma má criatura, mas para que não te chegue a noite escura, aprenda a ser educado.